Agora é uma tostóide É uma satisfação falar com vocês Vou deixar com o Marco Conte Como os países do mundo podem ter o prazer e a honra de ter uma pessoa Como o Marco Conte Ele é formado pela Academia da Força Aérea Construita E depois, dadas as suas qualidades Ele foi escolhido para ser astronauta Então é o primeiro, sim E até o momento único, né? A astronauta é brasileira Espero que saia para algum futuro Quem sabe aí de Cavalcante, da Escola Calum Quem quer ser astronauta aí? Alguém quer ser astronauta aí? Ninguém quer ir para o espaço? Até o ar Tem um cabra aí, um corajoso Já pensou em ir para o espaço e ver a terra bem pequenininha lá embaixo? Toda azul? É, isso é motivo de honra para a gente Eu confesso que eu sou paraquedista Mas eu acho que Eu acho que Não teria coragem que o Marco Conte teve Tá certo? Mas não basta a coragem também, não Tem que ter muito, muito conhecimento E o que vai fazer A comunidade aí A nossa comunidade aí A de vocês, de Cavalcante Crescer É o conhecimento que vocês vão adquirir na escola E o conhecimento se adquire como? Estudando Respeitando professores Respeitando pai e mãe Que o que o pai de vocês mais querem É que vocês sejam melhores do que eles Então todo pai fica feliz O mãe, né? Quando o filho ou a filha Acabam os dias sendo muito, mas muito melhor do que Nós queremos isso para os nossos filhos E vocês no momento Pela situação que eu encontro Se assim me permite, né? Eu sou uma espécie de pai para vocês Também com todo o respeito, obviamente E pretendo fazer o possível Junto com os meus ministros Tenho três do meu lado aqui, ó O Marcos Fortes, da aeronáutica, né? Da ciência e tecnologia O Abrão Zontal, ele Da educação E aqui, ó O mais vivido, o mais experiente de todos É o general O general Augusto Heleno É o nosso ministro também E dizer para vocês Eu estudei numa escola muito parecida Com a de vocês Pobre No interior de São Paulo Lá do lado Ribeira É o Dourado Paulista E lá Tinha uma biblioteca Eu era um dos raros alunos que frequentavam a biblioteca Hoje Vocês têm algo muito, mas muito mais Muito melhor do que a biblioteca E essa maquininha que está na frente de vocês É um computador Que uma vez conectado com esse satélite aqui Vocês passam a ter informações Rapidamente do mundo todo E não é só isso Pode pesquisar também Eu lembro há tempo de garota Que tinha na biblioteca Ou ia Mas sempre fazia E para conseguir uma informação A gente procurava nos livros E às vezes ficava horas procurando nos livros Naquele tempo tinha toda A enciclopédia Barça Hoje eu achei que ninguém quase ouviu falar sobre ela A nossa grande biblioteca Está na palma da mão de cada um Que é o telefone celular conectado à internet Então nós estamos comemorando hoje Um milhão de alunos conectados São aproximadamente 3 mil escolas Mais de 2 mil No norte e no nordeste brasileiro No nordeste, né Tem quantos estados no nordeste? É a região que tem mais estados Tem nove estados É isso mesmo? Tem nove estados Lá no norte São sete estados Então essas regiões estão sendo prioritárias Para o nosso ministro A capacidade dele de instalar aqui Pontos no Brasil todo São 50 mil pontos Para esse satélite Olha como é bom Quando um país sem tecnologia Nós não temos ainda Para fabricar um satélite Vamos ter que comprar um brevemente Temos que arranjar recursos para tal Depois lançá-lo ao espaço Espero que Quando isso vier acontecer Seja lá de novo Da base de lançamento de Alcântara Para que Muito mais de 50 pontos Nós possamos instalar no Brasil Porque esses pontos Instalados O grande produto deles É o que? É o conhecimento por parte de vocês E com o conhecimento Vocês serão pessoas Melhores do que eu O Marcos Pontes O nosso ministro da educação aqui O Abram E mais que o Jair Lendo também Os senhores com toda certeza Serão muito mais informados do que nós E poderão dessa forma Dessa forma Ser úteis para você Conseguir uma vida melhor para vocês E dessa forma Vocês estarão ajudando O nosso querido Brasil Não estou me despedindo ainda Mas passe o Marcos Pontes Para conduzir Esse bate-papo com você Porque esse trabalho Em grande parte Foi realizado com ele E sua equipe Lá no Ministério da Ciência E tecnologia Marcão Vai que a bola é sua Marcão Olá pessoal Estão me ouvindo aí? Olá Agora melhorou Excelente Olha É um prazer Falar com vocês E Eu estou vendo que vocês Têm uma Uma maquete Do satélite Do SGDC Aí na frente Né? Da professora Vocês conheceram o satélite Às vezes vocês estão olhando Aí nos computadores E Esse sinal de internet Que vocês estão recebendo Ele vem Desse satélite É um satélite Geoestacionário Que a gente fala Ele Ele fica Em órbita Na terra Sempre apontando Para o mesmo local Né? E ele É responsável Em transmitir Esse sinal Daí Vocês sabem que a gente está aqui Em Brasília Né? Do lado do presidente Jair Bolsonaro Aqui No Palácio do Planalto Né? Conversando com vocês E sabe que isso é uma das coisas Que eu mais gosto de fazer Conversar com o futuro Vocês são o futuro Do Brasil E De repente No meio de vocês aqui Aí pode ter Um futuro astronauta Médicos Engenheiros Isso é ilimitado O que vocês podem fazer Na vida É ilimitado O meu pai Né? Como o presidente falou Desfigurado Meu pai Ele era servente De serviços gerais O pessoal chamava De faxineiro Em muitas Muitas empresas Eu só conseguia chegar A ser piloto Da força aérea Piloto de caça Piloto de testes Astronauta Engenheiro Essas coisas Por causa De estudar Minha mãe me falava Uma coisa Que eu gosto de repetir Para todo mundo Que ela falava assim Olha Você pode ser tudo O que você quiser Na vida Desde que você Estude Trabalhe Persista E sempre faça mais Do que eu espero De você Então Vocês podem usar Exatamente Essa mesma Ideia E realizar Tudo o que vocês Quiserem Na vida Pensa nisso Sonhe grande Não fica limitado Mas sonhe grande A gente está aqui Para poder ajudar Mas quem vai construir O futuro São vocês Cada um de vocês Deixa eu perguntar Uma coisa Para vocês aqui Vou começar assim Quem quer ser engenheiro Levanta o braço Tem alguns engenheiros Tem bastante Tem bastante Quem quer ser médico Médico Tem uma Tem uma médica Lá do mundo Olha Qualquer coisa Que vocês quiserem ser Alguém quer ser militar Alguém quer ser militar Quem quer ser militar Piloto Alguém quer ser Policial militar Levanta a mão Policial militar Quem quer ser Do exército brasileiro Do exército Nessa mesa aqui Tem três do exército Gente eu queria Eu queria Cumprimentar Quem quer ser jornalista Levanta a mão Jornalista Ninguém Ninguém Está aí do lado Queria cumprimentar A Luciene Ela dizia o seguinte Parabéns pelo trabalho Professores São aqueles que Modificam o país Modificam o planeta Como um todo Sem professor Ninguém estaria aqui hoje Ele precisa de professores Para qualquer outra profissão Então parabéns Pela profissão A todos aqueles que contribuíram Para que isso fosse possível Lembrando que são Hoje Provavelmente já tem mais Mais de um milhão de alunos Já conectados na internet Graças a esse programa Aqui também Conduzido pela Telebrás Pelo Valdemar Que é o presidente Da Telebrás Eu queria pedir Para o Valdemar Dizer alguma Alguma coisa Aqui também Para vocês Principalmente Eu queria parabenizar A escola A toda a comunidade A Umbra Eu acho muito importante E gratificante O trabalho De todos Professores Conta a sua comunidade A Telebrás Este ano Ela vem fazendo De um papel importante Que é a exploração Desses satélites Nós começamos o ano Com 46 pontos E hoje já estamos Com 3.800 pontos A prioridade Do nosso governo É a escola Então desses 3.800 3.400 pontos São instalados em escolas Então estamos Atingindo essa meta De um milhão De alunos conectados Em função desse trabalho Um trabalho Desgastante A própria comunidade Foi testemunha Do esforço Da nossa equipe Em levar a internet Em sua Duas vans Quebraram o caminho Nós utilizamos Viaturas 4x4 Barcos Uma boa caminhada Para todo esse equipamento Que foi conduzido Até o local Lembro que além Da nossa conexão Nós tivemos Dito eu 35 computadores Serem instalados Nas escolas E material reserva Que foi Para isso Então Toda a equipe Deus parabéns Por esse trabalho É uma data Importantíssima Para o Telebrás Hoje nós Estão reunidos Do auditório Assistindo A esse evento A esse momento Tão importante Eu gostaria de dar A palavra Para a escola Também Participar Desse nosso evento Só a gente falando Aqui não tem graça Eu queria ouvir De vocês também Então Quem tem Perguntas aí Pode ser pergunta Para o ministro Pode ser pergunta Para o astronauta Pode ser pergunta Para o presidente Tem gente Pergunta Para o general Heleno Eu sou O diretor De duas escolas A Georgia É a área privada São cinco setas Escolas para Luís Estão organizados Em Monte Alegre Goiás São cinco setas Mas tem mais três Extensões Estão formando Duas escolas Num raio De quase 200 quilômetros Eu gostaria de saber Se tem mais Alguma seta Que vai ser contemplada Com isso Com esse estado Intermédicos Que para os alunos A aprendizagem Isso vai ser ótimo Eu acredito Que a educação brasileira Tem que inovar Ela dá muito, muito A graça Então você tem que inovar É um instrumento Para ajudar Os problemas salariales Boa Muito boa Essa pergunta Nós já instalamos Três mil e oitocentos pontos Atendemos A três mil cento e cinquenta escola Em oito meses E oito dias Como o nosso satélite Estava subutilizado Ou não utilizado A própria equipe de instalação Aprendeu muito Ao longo desses meses Então O nosso ritmo de trabalho Está Em um patamar Mais elevado A nossa meta É Seis mil e quinhentas Escolas Até o mês de agosto Isso deve dar Cerca de dois milhões De alunos Se fecharmos o ano Ou seja No final de dezembro Nós queremos estar Com É O número de Dez mil Escolas Sendo atendidas Então Vamos dizer São metas Ousadas Mas A gente acredita No trabalho da equipe Acredita No esforço Que todos estão tendo Para atingir Índices Como Já atingimos Ao longo desse pior período Que é o período Que nós tínhamos Aprendizado Mas É uma meta Realizada Acho importante A escola A conexão Na internet É um mundo Que se abre Aos nossos alunos O mundo Fica muito limitado Sem essa conectividade A conectividade Ela está Levando Uma inclusão digital Muito importante Para o Brasil É A forma de nós Mudarmos Nosso Brasil É com o ensino É com o ensino Somado Com a tecnologia A tecnologia Tem que ajudar A internet Leva Novas descobertas As novas relações O pessoal Vai trocar experiências De pesquisa Com outras Outras escolas E vai começar A sonhar Isso é importante Acho importante Aos alunos Sonharem mais Fazerem mais Pesquisarem mais Serem sempre melhores Do que os seus pais É isso Que vai levar o Brasil A um patamar Diferente Principalmente O que nós vimos Seguindo Até Últimos Governos Parabéns A todos Pelo esforço A Telebrás Continuará Atuando Com esses Objetivos Obrigado Por ter Vida O José Omar Gonçalves Aqui É formado Pelo Instituto Militar De Injaria Outra coisa Eu falei no começo Que nós temos A possibilidade De instalar 50 mil pontos Estão sobrando Quantos mil pontos Então 40 mil pontos Então os prefeitos Estão em locais Mais distantes Professores Em especial Vereadores Vão começar a ligar Para o Ministério Da Educação E também Para o Ministério Da Ciência e Tecnologia Isso mesmo Pode ser Pode ser Com toda a certeza Que vai acontecer Mas você pode fazer O contato Via parlamentar Deputado Estadual Federal Senador E ele está Se organizando Aqui Vai ter Um critério Para atender Realmente Aquelas comunidades Mais distantes Então vou voltar Aqui com o Abrão O nosso Ministro Da Educação Que vai fazer Uma pergunta Ou vai ser perguntado Boa tarde Crianças Boa tarde Professores Eu Eu não consigo Deixar Imaginar Que o acesso A internet Talvez seja Uma das maiores Revoluções Que a humanidade Está passando E isso daí Me lembra A história Que aconteceu Há dois mil anos Atrás Tinha uma Rainha do Egito Chamada Cleópa E ela adorava Livros A coisa que ela Mais gostava Era da biblioteca Que ela tinha Em Alexandria No Egito E aí Tinha um imperador Romano Que quando chegou No Egito Chamado Júlio César Ele queimou A biblioteca Da Cleópatra Ela ficou muito brava Ficou muito brava Só que o Júlio César Queria namorar Com a Cleópatra Ah bom Para a professora Luciene Rosa Tudo bem professora Como é que a senhora O que que a senhora Pretende Ensinar Agora Quais vão ser as primeiras Atividades Que a senhora Pretende fazer Com essa nossa Biblioteca de Alexandria No interior de Goiás Primeiramente Quero agradecer A Deus Por esse momento E em nome Da nossa equipe De trabalho Vimos agradecer A equipe Que era Para fazer Esse programa Para fazer E de vocês Que lhe terão dado Então Com essa internet Vimos Que é uma volta Que está vindo Para a gente Então Vai ser uma biblioteca Muito importante Então Primeiramente Vamos Nos orientar Os estudantes Como acessar O que acessar Até porque A nossa escola Ela Tem quatro materiais As propostas E difícil acesso Então Com essa internet Ficou mais Velocidade Eu acredito Que vai facilitar Também A vida Da comunidade Dos estudantes E de nossos professores Até mesmo Para nos capacitarmos Cada dia a mais Então Ela é muito Profitante Não só Para os estudantes Mas para todos Os professores E a comunidade Temos aqui um roteiro A seguir Agora Vocês Logo mais Quando acessar a internet Pela o Google Bota Cleópatra Bota imagens Vocês vão ver Como era difícil Se tivesse Internet Naquela época Seria muito difícil Estudar a biblioteca Com a colher Para trás do lado Ok? Bom pessoal Eu queria abrir Para as crianças Para vocês Para os estudantes Perguntarem Então Fica à vontade Pode ser pergunta Sobre Eu não sei Sobre vida Sobre espaço Para aqui Para o presidente Para mim Então Para abrir Para as crianças Perguntarem Tem alguma pergunta Aí para a gente Se você Como ele faz Para você Esse é o cara Que vai ser Olha só No começo Quando eu estava lá Em Bauru E eu Trabalhava Como eletricista Aprendiz Lá na rede Ferroviária Às vezes eu falava Para os meus amigos Que eu queria ser piloto E eles falavam Que isso era impossível Que era só Para filho de rico Foi aí Que a minha mãe Me falou aquele negócio Que eu falei agora há pouco Estude Trabalhe Persista Sempre faça mais Do que espero de você Nessas quatro coisas Está o segredo De ser astronauta Ou qualquer coisa Que você quiser fazer Na vida Estudar bastante Cuide da sua saúde Importante Cuidar da sua saúde Não se deixar levar Por nenhum tipo De coisa errada Tipo Fumar Beber Droga Quando você ficar mais velho Vai começar a aparecer Essas coisas Nada disso Então É cuidar da sua saúde É ter um bom relacionamento Sempre com as pessoas Procurar Se interessar Pela área De astronautica De espaço Ler bastante E é um mundo maravilhoso O mundo da aviação O mundo do espaço É um negócio maravilhoso Eu queria poder Compartilhar As visões Que eu tenho Aqui no meu cérebro Com todo mundo Mas como não dá Eu posso dizer Para você o seguinte Eu lembro voando Como piloto Algumas vezes A gente passava assim Dentro das nuvens Tempestade até Com quatro aviões E de repente Você chega no topo Daquelas nuvens Você acha que nunca vai passar Aquela tempestade E de repente você chega No topo das nuvens Assim Tem aquele tapete branco Você vê todos os aviões No dia amanhecendo É um negócio Impressionante Que você nunca vai esquecer Aquilo lá E como astronauta Você vai poder olhar O planeta lá de fora Olhar Esse nosso planeta É maravilhoso De astronauta Você dá uma volta na Terra Em 90 minutos A velocidade da estação espacial É de 28 mil km por hora Então Se você dá uma volta na Terra Em 90 minutos Significa que Se o Sol estiver ali na frente Você passa 45 minutos Do lado do Sol Do dia da Terra 45 minutos Do lado da noite da Terra E você imagina Quantas coisas você pode ver No nosso planeta Assim E uma das coisas Que o pessoal me perguntava Tipo A primeira vez Que eu cheguei no espaço Olhei para a Terra E qual foi a primeira coisa Que eu lembrei Sabe qual foi a primeira coisa Que eu lembrei Lá atrás Quando eu falava Para os meus amigos Que eu queria ser piloto Eles falaram Que isso era impossível Que era para filho de rico Então E depois Logo na sequência Você via que era em planeta azul Da cor dos olhos Da dona Suleik Que era minha mãe Aí eu lembrei dela Falando exatamente isso Estude Trabalhe Persista Sempre faça mais Do que espero de você Você chega Onde você quiser Ok Antes de vocês perguntarem Aqui Ele é astronauta Quantos mil metros de altura Já teve Quanto mil metros de altura 400 quilômetros 400 quilômetros de altura 400 quilômetros Acima da Terra Imaginou Eu sou paraquedista Na ordem de 400 metros Acima da Terra Para saltar Agora chegou Outro ministro aqui Olha só Como é que é esse ministério Nosso Esse ministro aqui É o almirante Da marinha O nome dele é Bento E ele é Submarinista Ou seja Em vez de estar lá em cima Ele está lá embaixo Qual a profundidade máxima Que o senhor já esteve Ministro Com o seu submarino 350 metros 350 metros Olha só 350 metros Abaixo Do nível do mar Imaginou Se tivesse um problema Com o submarino Dá para abrir Esse motilho E ir nadando Para cima Não dava não E você Tivesse um problema Lá para o teu Espaçonave Dá para abrir a portinha E saltar de paraquedas Também não dava Então o único safo Aqui sou eu Eu sempre tinha Uma alternativa Uma roda de fuga Pode dizer para vocês Bento quer falar Alguma coisa Presidente Cheguei Vou passar o Marcos Contra Eu faço pergunta Quando se entera aqui Eu queria fazer uma pergunta Para vocês Vocês podem perguntar Para o nosso submarinista O almirante aqui Que comprou a cerveja E vai responder a vocês Pode fazer outras perguntas Se vocês tiverem outra pergunta Pode fazer Brasileiro Pode Não, para o nome 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 Presidente Podemos Podemos falar Para o senhor Com mais investimento Vamos falar Olha O Brasil Está em uma situação Bastante difícil Quando se fala Em economia Em dinheiro Nós herdamos Uma dívida Muito grande De governos anteriores Mas nós Faremos o possível Para bem atender A vocês Na educação Ninguém cortou 30% Da educação Nós já estamos Pegando recursos De uma área E botando para outra No caso Mais recursos Para a educação básica É isso mesmo No começo contingenciando Tudo No começo contingenciando Outros governos Também contingenciaram Portaram recursos No linguajar popular Ninguém vai cortar recursos Da educação Por maldade É que nós não temos Como pagar As dívidas Que o Brasil tem Que a gente É muito grande E por isso Esse contingenciamento Então você pode ter certeza Mesmo com poucos recursos Nós estamos Atendendo Com esse projeto Vocês Porque isso Custa dinheiro E para vocês Não vai custar nada Por quê? Verba do Ministério Da Ciência e Tecnologia E do Ministério da Educação É que vai fazer Manter A internet Funcionando aí Esse satélite Que está lá em cima Tem um custo diário De mais ou menos 800 mil 800 mil reais por dia Custa para o Brasil Olha só 800 mil reais por dia Custa esse satélite Para nós todos Que pagamos impostos E ele estava Há dois anos Sem prestar serviço nenhum A gente pagava isso E o sinal Não ia para ninguém Basicamente Tinha apenas o uso Uso militar E para meia dúzia Escola do Brasil Seis escolas Estamos chegando agora A três mil O custo não aumenta muito O que temos aí É o preço da parabólica E aquela O roteador O roteador O sinal de wi-fi Para vocês Ok? Então nós pretendemos sim Investir O que for possível Em educação E este serviço Que vocês estão tendo agora É excepcional Então todo jovem Que sentar Na frente do computador Ou ter o seu telefone E começar a navegar Na internet Se ele estiver bem intencionado E quiser aprender De fato As coisas Para que essas coisas Que ele vem aprender Sejam úteis Para ir no futuro Você pode ter certeza Que esse recurso Que nós estamos gastando agora Que é o dinheiro do povo Será muito bem utilizado Porque saberemos Que vocês Deixarão De ter Aulas Ou deixarão De ter uma formação Tão diferente Daqueles que moram Em pontos outros Onde esse tipo De informação Já existe Há algum tempo Desculpa Qual o seu nome? Alô? Perdão? Desguia Guilherme Guilherme Tudo bem Guilherme? Guilherme Guilherme Tudo bem? Guilherme Deixa eu explicar Um pouquinho O que está acontecendo Nesse momento O Brasil Ele estava Numa situação Muito difícil Guilherme A gente estava Afundando E o Brasil Parou de afundar Mas o Brasil Ainda não decolou O fato De a gente Ter parado De afundar Permite a gente Poder respirar E fazer Pequenos investimentos Como esse Mas para a gente Decolar Tem um projeto Que está na cama Que chama A nova previdência Ele vai mudar O Brasil Para vocês Que estão aí Na sala de aula E é por isso Que a gente Está lutando A nossa vida A gente Se a gente Fosse um carro A gente Já tinha saído Da garantia de fábrica Tem gente aqui Até que já era um carro Mas Para museu Até Mas voltando O que acontece A gente está Numa situação Que se passar A nova previdência A economia Do Brasil Ela vai subir Vai gerar mais emprego Mais investimento E as pessoas Vão pagar mais imposto Porque vão ter mais dinheiro Para consumir E o governo Vai ter mais dinheiro Para fazer investimentos Como esse Enquanto isso Que o presidente Estava comentando É que as vezes Na nossa casa Com o papai E a mamãe Acontece o imprevisto E as vezes A gente tem que Segurar um pouco Para trocar Uma louça De casa Para comprar Um fogão novo Que é essa situação Que o Brasil Está passando agora A gente está segurando 5% A gente não está cortando A gente está esperando Para comprar Aquele fogão novo No segundo semestre Que é 5% Do orçamento O que é 5%? Eu tenho 20 reais Eu vou gastar Dezenove E vou segurar Um real Vou segurar um real Então o que acontece? Nesse momento A gente não consegue Entregar tudo Que a gente gostaria Mas o nosso compromisso Desse governo Eu falo aqui O que o presidente Me deu esse mandato E essa confiança É entregar para vocês A melhor educação Que o Brasil já teve Vocês são a prioridade A gente quer dar prioridade Total Para as crianças Pequenas Para os seus irmãos Mais novos Para eles terem O que o Brasil nunca teve Uma educação infantil Uma pré-escola Uma creche Que permitam a vocês Chegarem ao espaço O céu Não é o limite Para vocês Não O fundo do mar A gente deixa Lá 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 Deve ficar no meio do caminho Para que diga Só como eu Tá legal? Eu sou Eu sou o general Heleno E eu vou contar uma experiência Que assim como o presidente Me carimbou como mais experiente Eu acho que poucos aqui viveram essa experiência Eu já nasci Com a televisão existindo Mas preto e branco E um dia Anunciaram Que em alguns países do mundo Já estavam em estúdios A televisão A cores Inicialmente colocavam Uns papéis celofane Na frente daquela caixa Com uma tela Coloridos E diziam que aquilo era A televisão a cores Claro que não era Até que um dia Apareceu A verdadeira televisão a cores Ninguém acreditava Que isso pudesse acontecer Isso foi uma grande transformação Na vida das pessoas Transformação Para a arte Transformação Para o dia a dia Transformação Para a divulgação De conhecimento Eu tenho certeza Eu tenho certeza que hoje Vocês estão ingressando no século 21 Que começou no dia No ano 2000 Vocês estão hoje realmente ingressando no século 21 Podem dizer isso para as mães de vocês Essa é a semana do dia das mães Pode dizer que elas ganharam um grande presente Porque isto vai abrir a porta de vocês Para o futuro E a maior beneficiada será ela E os pais de vocês E os irmãos de vocês Então vocês hoje ganharam A possibilidade de subir Um grande degrau do conhecimento Eu tenho certeza Que isso vai Retê-los na escola Por mais tempo Vocês mudarão Completamente A visão que vocês têm do mundo E terão Todas as oportunidades Que quiserem Se souberem utilizar bem Esse meio sensacional Que é a internet Então eu fico muito feliz De ver Os rostos alegres de vocês Mais que os que eu fiz Porque hoje vocês deram Um salto de qualidade Sensacional Um abraço a todos Olha só A gente está chegando Está chegando no final Aqui do nosso contato Mas eu não sinto a mesma sensação Quando eu estava na estação espacial E às vezes eu tinha contato Via radioamador Com escolas Passando em cima dos países Por causa da velocidade da estação A gente passava rápido o tempo E por causa da qualidade Da conversa Da gente poder conversar também O prazer que isso dá Essa é uma das coisas Com relação à internet De vocês terem essa relação Essa possibilidade de viver Conhecer coisas no planeta todo E até fora dele E vocês vão começar olhando E vão começar a participar de tudo isso Quem sabe aí Quem sabe aí não tem um astronauta que vai a Marte Lá pro 2032 Lá pro 2032 Pareceu voluntária Uma voluntária E muitas outras coisas O que nós estamos fazendo agora É o começo E vocês vão construir essa história Quando a gente fala de educação, de ciência e tecnologia O governo, com todas as dificuldades que tem de orçamento Que veio ao longo dos tempos Isso nos trouxe essa situação O governo tem trabalhado firme para resolver essas situações E para poder fazer os investimentos necessários em todas as áreas E educação, ciência e tecnologia não são gastos São investimentos que dão retorno de investimento mais alto, mais rápido E o presidente Bolsonaro sabe muito bem disso Todos os ministros sabem E nós vamos trabalhar para que vocês tenham essas oportunidades Para que vocês, quem sabe, um de vocês ou mais de um de vocês não chegue a Marte Se você acha isso difícil, saiba que é possível Você tem uma pergunta? Sim Opa, então, manda lá Daí, Bolsonaro, queria saber o que você mais gosta de fazer Olha, tem muita coisa que eu gosto de fazer, mas não posso mais Claro Mas o que eu mais gostava de fazer é jogar muito igual à tarde E quando tinha uma folga muito grande, né Vocês, eu acho que não conhecem o mar aí Alguém já foi no mar? Alguém já foi à praia no mar? Levanta o braço Não, né Quem sabe, tem algum lá atrás lá O que eu gostava de fazer O que eu gostava de fazer é conseguir fazê-lo há pouco tempo É praticar caça submarina Mergulhar e pegar o peixe com o arpão no fundo do mar Fora isso, o que eu mais gosto de fazer também é conversar com pessoas como vocês E isso nos enche de alegria Recarrega as nossas baterias Aumenta a nossa responsabilidade Acabamos assim adquirindo mais energia para trabalhar para o futuro de vocês Porque nas mãos de vocês, de verdade, está o futuro do nosso querido Brasil Alguém mais tem uma pergunta? Então, fique acanhado Então, gente, olha Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos Agradecer a vocês Dizer da nossa esperança Em que vocês realizem realmente todos os seus sonhos Espero que vocês tenham grandes sonhos Né? E que... Ah, vai ter uma placa Esqueci dessa parte Vai ter uma placa inaugurada desse lado aí Então... É... Cadê o pessoal da placa? Vamos fazer então a inauguração da placa Lá do lado da escola Um milhão É, comemorando um milhão Está aqui, ó Um milhão de alunos conectados Então... É... Vamos fazer então Ah lá, está a placa lá no fundo Vamos lá, tem a serra da placa Não tem uma por três, hein? Vamos falar três Um... Dois... Três... Parabéns aí Ao município de Cavalcante A escola Calunga 1 Por estar a partir desse momento Integrada online Com o Brasil E com o mundo No momento Eu agradeço aqui Aos ministros Da ciência e tecnologia O nosso astronauta O astronauta mais simpático da Via Láctea Que trabalhou nesse projeto E também O nosso ministro da educação Abra um... Vamos lá E a presença aqui Do meu colega contemporâneo Da escola preparatória de cadeias do exército O Valdemar Bem como o nosso almirante Dentro Ministro de Ciência e Tecnologia E o nosso decano É isso mesmo? O nosso mais antigo e querido ministro Conselheiro de todos nós Como é bom A gente ter uma pessoa Com cabelinho branco Do lado da gente Para que naqueles momentos difíceis Você pergunte para ele Como é que resolve aquele problema E o nosso Joeleno É o homem aqui Que é o ministro de todos nós Todo mundo aqui Quando tem algum problema muito grave Se socorre Da experiência que ele tem Para nos aconselharmos E solucionarmos esse problema E aí na escola Quem é que você socorre Quando tem problema? A pessoa de confiante Que vocês adoram Quem é? Na escola São os professores Em casa Papai e mamãe E na escola Os nossos queridos professores Os nossos Segundo os pais Professores De Cavalcante E do Brasil Parabéns a todos vocês Pela dedicação Por enfrentar desafios Dificuldades Para bem destruir Os nossos jovens Em todo o Brasil E garotadas Papai e mamãe Acima de tudo Tá legal? Um abraço a todos Felicidades E até uma oportunidade Se Deus quiser Felicidades 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 Obrigado.